Parabéns para esta renovação. A primeira pergunta é, obviamente, o que sente pelo facto do Benfica mostrar uma vez mais confiança em si e em querê-lo manter por mais anos? Estou feliz, é um reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer. Fico contente por estarem a continuar a apostar em mim e vou continuar a trabalhar para fazer valer esta aposta. Sente realmente que é isso que tem vindo a fazer, é trabalhar para merecer as suas oportunidades de sentido? Sim, tenho trabalhado bastante e não penso mudar nada disso. Trabalhar cada vez mais para continuar a merecer esta aposta que tenho feito em mim. Como é que é integrar o plantel do Sport League para o Benfica, ser quase que um dos mais novos no plantel, estar ao lado de grandes nomes do Benfica, como por exemplo o capitão Luizão, como é que é integrar esta equipa? É muito bom e tenho aprendido muito com eles, devo bastante a eles o que tenho vindo a aprender e o meu crescimento e fico muito feliz de fazer parte deste plantel. Sente que está não só a aprender, mas também a ensinar? A gente aprende sempre um pouco uns com os outros, claro que eles têm mais vivência de futebol e eu tenho mais a aprender com eles e é isso que tenho tentado fazer para fazer valer o meu crescimento. E com o Jorge Jesus, com o treinador, como é que tem sido também essa aprendizagem? A aprendizagem que ele me tem passado? É um treinador também muito experiente, que nos ensina muito, é um treinador que fala bastante connosco e nos aponta tanto as coisas boas como as coisas mais, que é sempre importante para nos fazer crescer. Renovou por mais três épocas até 2018. Olhando para este futuro, como é que vai ser a caminhada do André aqui no Benfica? Vai ser igual, vai ser com muito trabalho. Tentar fazer valer o meu crescimento cada vez mais, crescer cada dia, trabalhar, trabalhar e ver o que acontece. Tentar oferecer mais oportunidades e ficar ligado ao clube durante mais anos. Sente-te uma pressão acrescida também por ser quase que um dos mais novos no Pantel? Sente-te uma pressão acrescida para mostrar esse trabalho? Não, não tenho pressão acrescida. A pressão é igual para todos. Faço o meu trabalho todos os dias tranquilamente e é isso só que vou continuar a fazer. E sente-te por ter aparecido agora neste, por exemplo, olhando para o último jogo da Champions, ter aparecido, aparecido muito bem uma vez mais nos jogos, Sente-te que os olhos também estão muito em si? Os olhos estão postos em todos e a equipa tem feito um bom trabalho e tem estado a sair bem e é o que vamos continuar a fazer, a trabalhar e tentar vencer todos os jogos. Como é que descreveria esta época que está a passar? Tem sido uma boa época, tem apostado bastante em mim, tenho-me esforçado bastante para que eles o continuem a fazer e não vou fugir dessa regra. A nível coletivo, para esta temporada, é óbvio que não queremos promessas, queremos aquilo que geralmente o grupo vai fazer. O grupo, a única promessa que pode fazer é jogo a jogo, lutar sempre para vencer, que é as ideias que o Benfica tem. Em qualquer jogo, em qualquer campo, lutar para vencer e daí não nos vamos fugir. Tchau! 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 Obrigado.